Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal e para tudo, porque tá chegando o dia da festa de aniversário da Clara de 5 anos, esse ano ela escolheu o tema da Ariel, da pequena sereia, ela tá numa fase que ela ama tudo que é de sereia, então não podia ser diferente, eu estou aqui firme e forte com 38 semanas, gente, 38 semanas de gestação da Carol, nós estamos torcendo para que ela não nasça, porque ela pode nascer a qualquer momento, mas ela vai esperar mais um pouquinho, mais uma semana para a gente poder fazer a festinha da Clara, e aí sim ela pode nascer, mas vai dar tudo certo. E como vocês podem ver, a gente já comprou aqui tudo que a gente precisa e agora eu vou montar as lembrancinhas, o centro de mesa e já vou também dar uma adiantada nos docinhos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, no botão aqui embaixo, deixa seu like, que eu vou mostrar tudinho para vocês. Gente, eu vou começar mostrando para vocês o saquinho de surpresa, olha que lindo que eu achei para comprar. A gente vai amarrar com essa fita vermelha, atrás ele tem esse desenho e eu vou colar essa etiqueta com o nome da Clara bem aqui. E gente, essas etiquetas eu fiz utilizando Canva. Canva é um aplicativo ótimo, tudo que eu preciso eu faço nele. Olha como ficaram lindas. E eu imprimi em papel adesivo. Aí, para o centro de mesa, a gente vai colocar esses copinhos, olha só. Eu vou colocar doce dentro do copinho, colar aquela etiqueta da Ariel bem aqui e embrulhar depois com esse papel. Ele é bem lindo, olha só. Ó, nós compramos também algodão doce no potinho. Olha que legal, gente. Aí, aqui eu vou colar aquele adesivo redondinho, que tem a sereiazinha e o nome da Clara. Agora, uma coisa que nunca mais eu vi nas festinhas de hoje em dia, de hoje em dia é chapéuzinho, gente. Chapéuzinho de festa. Uma coisa que era tão comum na nossa época, que agora foi esquecido. Para falar a verdade, nem eu lembrava que tinha chapéuzinho de festa. Aí, quem pediu para a gente foi a Clara. A Clara falou que queria que tivesse chapéuzinho na festa dela. Então, a gente encontrou esse lindo, com essa calda de sereia. E outra coisa também que tinha nas festas de antigamente, é esse bolão aqui, gente. É super divertido, as crianças adoram. E é uma coisa também que ficou esquecida no tempo. Só tem nas festas, só tinha nas festas de antigamente. Eu, pelo menos, eu nunca mais via. Então, essa foi outra coisa que a Clara pediu que tivesse na festa dela. Aí, para isso, a gente comprou várias balas, pirulitos, chiclete. A Clara que escolheu. Olha que legal que eu achei também, pessoal. Moedinhas de chocolate. Criança adora isso, né? Outra coisa que criança adora é estalinho, gente. Estalinho é muito legal. O criançado vai adorar. Para os docinhos, eu vou colocar... Eu vou fazer uma trufa de chocolate branco, com recheio de brigadeiro. Vou colocar nesse papel lindo, de sereia. Com esse papelzinho, que também é do papel d'água, ó. Vai ficar super lindo. Aqui tem pratinho, garfinho. Ah, aqui são os balões. Ó, aqui tem balão azul, rosa e amarelo. Na cor mais clara. E para fazer um contraste, eu comprei também na cor rosa pink. Aí, eu encontrei aquele balão de cauda de sereia. Ele faz a ponta da cauda de sereia. Depois vocês vão ver. E eu vou colocar com algumas bolas tateadas de número 7. Aqui eu tenho balões de número 9. Então, eu vou fazer o arco com os balões de número 9. E na ponta, vou colocar balões de número 7, com a cauda de sereia. Gente, agora eu vou mostrar para vocês. Olha aqui tudo. Essas bolinhas são chocobols. Da branquinha. E eu coloquei esse pozinho, perolado. Ele é comestível. E eu vou enrolar nos brigadeiros. Gente, vai ficar super lindo. E essas bolinhas aqui, eu vou colocar nessas caixinhas. Olha que fofo. Gente, para tudo para essas caixinhas, gente. E olha essa vela. Gente, essa vela é a clarinha de sereia. Não ficou perfeito, gente? E quem fez foi uma amiga nossa que trabalha com isso. A Ana Paula. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E ela envia para todo o Brasil, gente. Vale a pena conferir. Então, a princípio vai ser isso. Eu vou organizar aqui os doces. E depois eu volto para mostrar para vocês. Agora eu estou fazendo as trufas. Eu estou fazendo de chocolate branco com recheio de brigadeiro. Eu estou fazendo dessa forma, que é a forma insuflada. Que é mais fácil e mais rápido. Gente, assim ficou o centro de mesa. Olha só que lindo. Ficou melhor do que eu esperava, gente. Eu acabei improvisando. Eu não ia colocar essa bola aqui em cima. Aí, na hora que eu estava montando, me veio essa ideia. Aí, eu tinha esse canudinho aqui. Eu acabei improvisando. Eu amarrei essa fita na bola. Não reparem o band-aid. Aconteceu um acidente de percurso e eu machuquei meu dedo. Mas, vamos lá. Eu amarrei a fitinha aqui na bola e passei essa fita. Eu passei a fita aqui dentro e estiquei bem o balão até ficar assim. E no final eu amarrei a fita. Aí, eu deixei um aberto aqui para vocês verem o que tem dentro. Olha que fofo esses bombons, gente. Com esse papel. Eu que fiz as trufas. Aí, eu estou colocando dois em cada. E aqui dentro, docinhos. Ó, aí coloco a trufa. Embrulhei com papel e coloquei a bexiga. Olha só como ficou lindo o copo, gente. Olha só no detalhe. Tem esse lado, que é o lado da Ariel. E esse lado, que é o lado da sereazinha, que parece com a Clara. Muito fofa. Agora, eu vou mostrar para vocês o saquinho de surpresa. Olha que lindo que ficou, gente. Eu estou apaixonada nesse saquinho de surpresa. Olha como combinou essa fita vermelha. Aí, em alguns eu coloquei a fita virada para Ariel. E em outros eu coloquei, com a parte de trás, a etiqueta aqui. Com o nome da Clara. E eu vou mostrar para vocês o que vai vir dentro. O que a gente colocou aqui dentro do saquinho. Ó, estalhinho, balafine, bala, chiclete, O chocolate, a moedinha de chocolate. E essa balinha. Então é isso. Aqui eu também coloquei um potinho de algodão doce. Olha que fofo, gente. Aqui também eu já enchi nosso bolão. Está cheio de doce. Quando chegar amanhã, na hora da festa, é só encher e pendurar. E aí Feliz Natal Feliz Natal